Quando se der conta que já me perdeu Porque foi assim que você quis Afinal de contas o problema é seu Vai, você merece ser feliz Vai lá, vá provar outro beijo Se deitar em outra cama Pra matar seu desejo Só não diz, só não diz que me ama Que a cabeça tá confusa e quero um tempo pra pensar Vai lá De pagode em pagode Mas depois não me liga Perguntando se pode Desesperadamente me encontrar Eu quero que se exploda Pode vacilar a madrugada toda É isso aí Vai lá Pode vacilar a madrugada toda Eu quero que se exploda Pode vacilar a madrugada toda É isso aí Vai lá Vai lá Eu quero que se exploda Eu quero que se exploda Que se exploda Que se exploda É Vai lá Pode vacilar Pode vacilar a madrugada toda Pode vacilar a madrugada toda É isso aí Vai lá Vai lá Eu quero que se exploda Quando se der conta Que já me perdeu Vambora Vambora Só escuta Se interromper O que eu tanto ensaiei pra falar Que você me deixou Sem saída Eu faço tudo o que penso For pra ser o amor Da tua vida Desculpa, não é hora De lhe dar a idade Eu sei Mas não te estiga Liguei pra te dizer Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Até você dizer que sim Sou teu amor Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Até você dizer que sim Tá liberado Pra soltar a voz Eu assumo que amo você Resolvi tentar entender Vou perder o meu tempo E lutar contra a força Do meu coração Não precisa tentar entender Só escuta sem interromper O que eu tanto ensaiei pra falar Que você me deixou Sem saída Eu faço tudo o que preciso For pra ser o amor Da tua vida Desculpa, não é hora De ligar É tarde Eu sei Mas não desliga Liguei pra te dizer Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Até você dizer que sim Eu vou mudar Eu vou mudar Sou teu amor Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Até você dizer que sim Eu vou mudar Eu vou mudar No pagodinho Vem, vem, vem Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Eu vou mudar Até você dizer que sim Eu vou mudar Eu vou mudar Sou teu amor Vem me buscar Só quero te fazer feliz Eu vou mudar Até você dizer que sim Eu vou mudar Eu vou mudar Se existisse outra alguém Bem mais bonita que você Eu vou mudar Eu juro não te trocaria No peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver Um outro amor Pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer Me deixa quem quiser falar Que o nosso amor Não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Conto as horas Pra te ver E por nada nesse mundo Toda vez que eu vou Embora conto as horas Pra te ver E por nada nesse mundo E por nada nesse mundo E por nada nesse mundo E na paz nesse momento Vou dizer Como você Mais uma pra gente Cantar juntos Relembrar Essa época Mais ou menos assim Oba! Vem! Quando Olho nos olhos teus Sinto meu chão sumir Fico o quê? Fico-te na Apaixonado em ti Desde a primeira vez Desde a primeira vez Sonho A vida ao teu lado é um sonho Adoro acordar que sonho Você é o amor Você é o amor Desejo sagrado em mim Desde a primeira vez Desde a primeira vez Que eu te vi Sinto que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Em mim Em mim, eu sei que o amor chegou Em mim, no meu coração Eu sei que o amor chegou Eu sei que o amor chegou Mais uma pra gente relembrar nosso primeiro DVD 2009 Assim ó Apaga, tira do pé dessa mágoa Deixa de lado essa cisma que vai me perder Eu não me vejo longe de você Por nada, eu trocaria a certeza Pela lição de querer me envolver com qualquer prazer Apaga Deixa de lado essa cisma que vai me perder Eu não me vejo longe de você Eu trocaria a certeza Pela lição de querer me envolver com qualquer prazer No mesmo DVD de Beto Landis Eu sei que pra você eu posso contar Abre meu coração Sem que ninguém vá me criticar Outra decepção Mas o falso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais Será que você não dá sorte no amor Hoje eu já gosto do amor Hoje eu gosto do amor Tá bebendo buscando essa dor Uma taça sim Eu quero ouvir com qualquer prazer Eu quero ouvir vocês cantando agora na madrugada Seu grande amor Depois que eu converso com Deus Que eu choro lembrando a Deus Que a dor é mais forte do que eu Do que eu Do que eu Tem remédio pra dor Da madrugada A inspiração Da madrugada Que o homem perdoa Seu grande amor Quem tá gostando Bota a mão pra cima e dá um grito Aê! Cantar pra vocês agora duas músicas Que eu sou o compositor Sou um dos compositores Acredito que vocês já conheçam Mas talvez não saibam Quem sejam os compositores das canções Mostrar duas que eu tive antes de escrever aí Toca o bonde Oi! Assim ó Só me ajuda aí Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respeitar Mas você E de novo eu não sei te negar A coração vai com calma pra não se atrasar Palma da mão Vem! Vem! A gente sabe toda a força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais sair valendo Será que é amor? Não pode ser amor Eu mando fruto proibido porque é bem melhor E cada curva no teu corpo eu já sei de cor Será que é amor? Não pode ser amor Se eu tô contigo só penso lá Se eu tô com ela só penso em você Deito contigo pra gente se amar Tô louco com ela porque tem que ser Tenho medo de me separar Quando tem medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa eu contigo só penso em você Deito contigo pra gente se amar Turmo com ela porque tem que ser Se eu tô com ela tem que separar Quando tem medo de perder você Só tô pedindo pra não pressionar Deixa eu contigo pra gente se amar Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Ainda tem alguém pra respirar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar A coração vai com calma pra não Pomba na mão, pomba na mão, vem Vem, vem A gente sabe toda a força que o desejo tem Solta a voz aí Será que é amor? Não pode ser amor Eu mando fruto proibido porque é bem melhor E cada curva do teu corpo eu já sei de cor Quem é fiel? Quem não é fiel? Canta com a gente Se eu tô contigo Eu tô contigo só penso em você Se eu tô com ela só penso em você Tenho contigo pra gente se amar Turmo com ela não tem que ser Eu tenho medo de me separar Quando tem medo de perder você Se eu tô contigo pra não pensar em você Tipo eu tô contigo pra gente se amar Será, não pode ser amor Será que é amor Assim ó Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez me manda embora, xinga e me ignora Quando eu tô de boa, mim me pede pra voltar Já tô ligado onde isso vai parar Tem ciúme dos amigos do meu futebol Mas eu sei pra mim, minha história briga sem motivo Vira e mexe, tá puxando o meu celular Já tô ligado onde isso vai parar É, o que eu posso fazer se eu não vivo sem ela É ela que faz o meu mundo girar Já tentei ir embora, segui meu caminho Mas falta um pedaço, sem ela não dá Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá pra ficar Quando eu já tô de sem vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca Me encheu a minha cuca e com meu coração Quando eu já tô de sem vergonha E eu me deixo a quem quiser falar de mim É que quando ela pede, meu orgulho cede E eu só digo sim Quando eu já tô de sem vergonha Vem me pede pra voltar Já tô ligado onde isso vai parar Tem ciúme dos amigos do meu futebol Mas eu sei pra mim, minha história briga sem motivo Vira e mexe, tá puxando o meu celular Já tô ligado onde isso vai parar É, o que eu posso fazer se eu não vivo sem ela É ela que faz o meu mundo girar Já tentei ir embora Segui meu caminho Mas falta um pedaço, sem ela não dá Sem ela não dá pra viver Sem ela não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Sem vergonha Mas eu não consigo dizer não É que essa mulher maluca Vem me pede pra mim a cor que correu o coração É que quando ela pede, meu orgulho cede E eu só digo sim Mas eu não consigo dizer não Essa mulher maluca Vem me pede pra mim a cor que correu o coração Mas falta um pedaço, sem ela não dá Ninguém acha quem quiser falar de mim É que quando ela pede, meu orgulho cede E eu só digo sim Só digo sim pra você, meu amor Oi! Tô de cara de bobeira com essa mulher Toda vez me manda embora, xinga e me ignora Sem vergonha Vamos falar de amor! Só procurar no YouTube o nosso DVD Tiago Soares ao vivo na tradição Tem essa faixa agora e muitas outras mais Lá pra vocês conferirem Já sabe, vamos cantar! Como eu pude um dia me apaixonar Por você Como eu pude um dia me envolver Com alguém assim Oi! Tô diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que eu podia mudar Se é errando que se aprende Eu aprendi com você Só sabe que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus! Graças a Deus! Tô com mim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Não venha me procurar Não perco mais um dia de sol Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a pessoa me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem vem me procurar Desilude Teu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol Eu me deixo que a pessoa me assuste Não perco mais um dia de sol Não perco mais um dia de sol Não perco mais um dia de sol Nem vem me procurar Desilude Eu me desistir Sem saber Eu tive que mudar Pois preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Até parece que adormeceu O que era noite já amanheceu Eu quero ouvir vocês Cadê, cadê? No fogote, é Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desavar É, até parece Que o amor não deu Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desavar Desavou, me iludiu É, até parece Que o amor não deu Não soube, não soube amar Não soube, não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desavar Ai, ai, ai Desavou Essa próxima música vai pra toda pessoa Que só tem um coração Mas tem mais de um amor, beleza? Chegou a hora de se revelar E de confessar o seu crime Nesse exato momento Bora Eu hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado Com que legal Adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Sempre digo que a amo, meu bem Nunca digo isso pra ninguém Mas se tô com minha namorada Eu digo também Apenas duas paixões Eu tenho fora Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Sempre hoje estou entendido E quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem Que só tem apenas um espaço no meu coração Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor Eu sei que hoje estou dividido E quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem Que digo uma verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Quem gostou dá um grito aí, pô Vamos fazer uma mistura aqui Já que nós estamos no arraiar Chegou a hora Olá Tá vacuna na Bahia Profissão de boia fria Trabalhando noite e dia Não era isso que eu queria Eu fui embora pra São Paulo Eu vi no lombo do jumento Com pouco conhecimento Enfrentando chuva e vento Dando espelho no fedoreto Até minha bunda fez um calo Mais uma que eu confus assim, ó Vai ficar com ele Mas pensa em mim Vai dormir com ele Mas pensa em mim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Vida diamante não é tão ruim Vai ficar com ele Vai ligar pra mim Vida diamante não é tão ruim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Vida diamante não é tão ruim Quer saber, quer saber Eu não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber Tô querendo te ver de novo É prazer, é prazer Tô aqui à disposição É prazer, é prazer Tá com medo na minha mão Olha, deixa Deixa essa dica pra mim Oba Ninguém paga mais conta Ninguém tem direito de mim Olha, deixa essa dica falar Deixa essa dica falar Vida diamante não é tão ruim Vai ficar com ele Mas pensa em mim Vai dormir com ele Mas pensa em mim Se tiver com fome Vai ligar pra mim Vida diamante não é tão ruim Vida diamante não é tão ruim Quer saber, quer saber, quer saber Eu não tô nem aí pro povo Essa vez, quer saber Tô querendo te ver de novo Quer fazer, quer fazer Tô aqui à disposição Quer fazer, quer fazer Tá com medo na minha mão Olha, deixa Olha, deixa Olha, deixa Deixa essa dica pra lá Vida diamante não é tão ruim Ninguém paga mais conta Ninguém tem direito de mim Olha, deixa essa dica pra lá Vida diamante não é tão ruim Vamos cantando com a gente Lele Vamos cantando pra gente, lelê Aí eu nem falo Quando a gente se aproxima, pinta um clima de paixão Não é em qualquer esquina que eu dou meu coração Mexe com adrenalina, eu não consigo disfarçar Nesse amor você me ensina, com seu jeito de amar Você não assume mais traje, ciúme estampado no olhar Já é de costume, faço vista a grossa pra gente ficar Não tá com nada, te quero minha amada Chegou a hora da gente pra lançar o corpo pra frente e pra trás Jogo do prazer, deixa eu te ganhar Pode se perder, que eu vou te encontrar Eu vou me ganhar, quero confessar Colado em você, não quero descartar Pode anoitecer, pode clarear Fico com você, cujo que gostar Jogo do prazer, deixa eu te ganhar Pode se perder, que eu vou te encontrar Eu vou me ganhar, quero confessar Colado em você, não quero descartar Agora é o seguinte, quem não tem hora pra chegar em casa Joga a mãozinha pra cima Balança, balança, vai! E vamos cantando com a gente, Lele, 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 Lele Já que você tá tão feliz Dá um grito, solte um riso, não disfarça Já que você tá tão feliz, faz a festa Cai no samba, extravasa Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse venda mal Passou E aquele semblante de paz Voltou Deixa de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito, solte um riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Vambora, vambora, vambora Ai, 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 ai Não dá um grito, solte um riso Não disfarça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Estravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz Tô feliz em saber que você vai bem Nossa banda Banda Kisserol Pra vocês Vamos fazer um tema agora super amoroso Pra gente embalar esse mês De amor Vai, moleque! Nos teclados Anderson Boca Oi Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É tapa na cara, puxando o cabelo De pele na pele, sentindo prazer Quem não gosta de uma mensagem fazendo um convite Que tal essa noite, nós dois na suíte? Eu acho difícil você não querer Que é pra fazer? Chama, chama, chama que ela vem Pararacudeiraiá, que é pra fazer? Pararacudeiraiá, só pra fazer? Vê se aguenta, a pegada se concentra Que a hoje não inventa Se é pra vir tem que vir preparada Reclamava, me dizia Que ninguém satisfazia Eu aqui, bem do jeito que você queria Pra fazer Só pra fazer O que é pra fazer? Só pra fazer assim, ó Me diz Quem não gosta de uma sacanagemzinha De uma ousadinha, uma brincadeirinha De uma apimentada, uma renovação Oi! Fogo na relação, diz Quem já tá de saco, cheio de conversa De tanta valela, de tanta fomeça Cara, diz sempre ser papai Mamãe Quem não gosta de uma massagem De ficar a dor do chãopeiro É tapa na cara, puxando o cabelo De pele na pele, na pele, na pele Sentindo prazer, prazer, prazer Quem não gosta de uma massagem Com aquele convite Que tal essa noite? Geraldo sorriso Eu acho difícil você não querer Que é pra fazer Só pra fazer Que é pra fazer Vê se a coisa A pegada Se concentra Que é hoje Não inventa Se é pra mim Tem que vir Reclamava Me dizia Que ninguém satisfazia Eu aqui Com a minha pergunça Davaia pra fazer Oi, oi Chama, chama, chama que ela vem Mais uma música que eu escrevi Quem souber, ajuda aí De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com muita fé Pois Deus só dá felicidade Aqui merece Essa letra é muito legal Assim, ó Quem vem de lá Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei O que eu já passei Quem é de lá Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Olha o pagode Aê Dignidade Ter lealdade Coisas que o pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai Me ensinou Quem mora lá já sabe como é Tá ligado com o meu proceder Sua queimado com o meu amarelo Se o bicho pega Eu não sou de correr Se o bicho pega Eu não sou de correr Fala o que pensa E dou a quem doer Eu sou guerreiro E guerreiro tem fé Se eu planto bem O mal não vou ter Quem mora lá Já sabe como é Tá ligado com o meu proceder Eu sou assim Tá ligado com o meu amarelo Se o bicho pega Eu não sou de correr Se o bicho pega Fala o que pensa E dou a quem doer Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé Eu sou guerreiro e guerreiro tem fé No surdo Pega molequinho Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei O que eu já passei Quem é, quem é, quem é de lá Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Dignidade Ter lealdade Coisas que o pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai Me ensinou Já sabe como é Já sabe como é Tá ligado com o meu proceder Sou muito bem Eu não sou de correr Se o bicho pega Eu não sou de correr Eu vou levar no carro Que quem é Fala o que pensa E dou a quem doer Eu sou guerreiro Guerreiro tem fé Quem mora lá Já sabe como é Ai Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Lindo, lindo Só o maior nesse piano novo Junto com ele, por favor, violão Violão, por favor, junto com ele Gente, quem tá comprometido aqui no pagode Por favor, coloca a mão pra cima aí Na moral, na moral, na moral Pode se confessar aí que não vai pegar nada Então essa música vai pra todos os casais presentes aqui hoje Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Por derrota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei A voz do povo e a voz de Deus Vai Se quer cinema Oi Agora tá gostoso Swing, amigo Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei A nossa versão é diferente Um, dois, um, dois, três Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Aê! E da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Por derrota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sofá perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividi comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos Dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei O nosso pagode Que vem pra ouvir as músicas Que embalaram os relacionamentos deles O som maior Vai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí Oi O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também A voz de vocês 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 Tantos Oi Aproveita pra mandar aquela mensagem Pro ex Eu não duvido Se não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai 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 E aí O que é que a gente vai fazer O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o teu Eu não duvido Não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Foi bem cedo na vida que eu procurei Encontrar novos rumos pro mundo melhor Adorei agora Ai vovó Com você Fique certo Que eu jamais Falhei Abraço Seu amigo E canta bem alto Amizade Somos o que? Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sim Vamos todo mundo junto Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou E dizer Tô outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Parecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Fazendo como em você Forma de samba Lhe dizer Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Parecendo a verdade Sem medo de agir Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Foi bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos Pro mundo melhor Com você Fique certo Que eu jamais Chegou a hora De vocês mostrarem A força da amizade Agora como é que é? Somos o que? Nem mesmo esse samba de amor Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero sim Valeu por você existir Valeu por você existir Valeu por você existir Amigo 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 Não posso ficar Nem mais um minuto Com você Sinto muito amor Mas não pode ser Aonde eu moro Aonde eu moro? Aonde eu moro? Ae! Se eu perder esse trem Que sai agora Às 11 horas Só amanhã Olha eu não posso ficar Não posso ficar Vem a portela Tudo muito amor Mas não pode ser Barba serrada Moro Se eu perder Se eu perder Se eu perder esse trem Só amanhã Demais Já comigo E além disso Mulher Tem outra coisa Quem não tem hora Pra acordar amanhã Canta alto aí O que que eu sou? Vai! Tem o que? Tem o que? O que que eu sou? O que que eu sou? Gargalha! Gargalha! Ha! 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 De novo, de novo, de novo Mas, 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 mas Más, mas, 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 mas... Segue o pagode Essa música eu vou cantar agora Pra toda mulher independente Que não precisa de homem pra nada Que banca a sua náide Que banca a sua bebida Que banca a sua saída Assim Rainha na balada, adora batucada, é sempre bem chegada em qualquer pagode Bem acima da média, tremendo filé, e só chega quem pode Tá sempre afimada, de roupa importada, vagabundo, azarando E ela nem aí, se liga aí segurança, traz o que ela quer Rainha na balada, adora batucada, é sempre bem chegada em qualquer pagode Em qualquer pagode, tremendo filé, e só chega quem pode Tá sempre, de roupa, importada, vagabundo, azarando, e ela nem aí Diz aí, se liga aí segurança, traz a pulseirinha Ela só vai, 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 ela só vai Agora que eu não vou pra casa descansar Mulher não manda em homem e você quer me mandar Mulher não manda em homem e você Agora que eu não vou Dê, pra casa descansar Mulher não manda em homem e você Quer me mandar Mulher não manda em homem e você Quer me mandar Com tanta roupa suja em casa Você vive atrás de mim Mulher foi feita para o tanque Homem para o botiquim Mulher foi feita para o tanque Homem para o botiquim Lá em casa tem tanta coisa pra fazer Conseguiu me aborrecer Vindo aqui me buscar Não mete essa de dizer tanta besteira Fala, fala, faladeira Mas eu não vou descansar Deixa o bebê, bora! Deixa o bebê em paz! Deixa o bebê, deixa o bebê, deixa o bebê Deixa o bebê, deixa o bebê Deixa o bebê em paz, deixa o bebê em paz Deixa o bebê, deixa o bebê em paz Deixa o bebê, deixa o bebê em paz Eu quero dedicar essa próxima música A todos vocês que estão presentes aqui Que fizeram essa festa ser uma festa linda Ainda não tá nem perto de acabar Mas eu tenho que fazer esse agradecimento Agora no meio do show Quem sabe canta com a gente assim Regra essa cabeça Mete o pé e vai na fé Baixa acreditar Regra essa cabeça Regra essa cabeça De um pé e vai na fé Pois essa linda xícela Baixa acreditar Não vai fugir e amanhã Sua hora vai chegar Vem comigo assim, vá! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se afavora Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foi, mas na luta não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva sofre quando tem que molhar, quando sofrer no mandar Na vida é preciso aprender, se colhe o meio que matar É Deus quem aponta, bate na palma da mão, vai, vai, vai Essa carreira aberta o pé e vai na fé, quando essa dica se morra Basta acreditar no novo dia vai arranhar, sua hora vai chegar Ergue essa cabeça Manda essa tristeza e bora Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja O que é que sobrou? Sobrou pra mim Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja O que é que sobrou? Sobrou pra mim O pagode, acabou a canja Oi Irene Oi Irene Oi Irene Oi Irene Mas vai buscar o querosene pra acender o fogarieiro Vai buscar o querosene pra acender o fogarieiro Eu disse a Irene Oi Irene Oi Irene Copa 7 Oi Irene Mas vai buscar o querosene pra acender o fogarieiro Quem gostou dá um grito Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e bem me perdi pra voltar Ragged Samuel Rosa Destrui os sonhos que um dia sonhei Que é essa Bate palma aí Você merece Sai do chão, sai do chão Vai, vai Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Curtindo na balada Só dando virote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tomando cirote Não tem uma balada Tá te dando virote Todo mundo virando pro lado de lá Pro lado de lá Mãozinha pra cima Chama ele Vai safadão Vai safadão Vai safadão Vai, vai Gente, é o seguinte Por todos os lugares onde a gente passa A gente costuma fazer um bloco no final Que a gente chama de a micareta A nossa micareta é agora Vamos transportar vocês Vamos transportar vocês daqui Do Rio de Janeiro Diretamente para Salvador na Bahia Nesse exato momento Mais antes de Salvador na Bahia Só o piano do som maior Dia 6 de agosto Eu vou estar de novo É o novo som de Salvador 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 Vai começar a micareta É o novo som de Salvador 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 Cheguei, mas é que tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo Depois que a gente pega pelo braço, a gente joga lá no sul, vem em cima Olha, depois de nove meses você tem o resultado Depois de nove meses você tem o resultado Depois que a gente pega pelo braço, você tem o resultado Mas é que pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega! Olha, domingo ela não vai, domingo ela não vai não Olha, domingo ela não vai, domingo ela não vai não Então segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, vai, vai, vai! Tem homem que não aguenta ver mulher, tem homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro pra mim dar um jeitinho O sexo seguro com carinho Você pode fazer com mal de tio Agachadinha, agachadinha, agachadinha Agacha, 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 agacha Eu disse ó, meu É só Olha a Bahia aí Mandei meu cavaco chorar Cheguei! Se você aceitar o desafio Eu vou cantar no samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pegue no cavaco, show vai começar Ei mamãe Esse swing provoca arrepio Pegue no cavaco, show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar meu cavaco Mandei meu cavaco chorar Cheguei, cheguei, cheguei E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Palmas pra vocês Agora pode ir Meu rei Vamos sambar agora, gente Oi Sambando Sambando Seduziu meu olhar Só quem viu pode contar Foi um show de emoção Festa pro meu coração Seduziu Seduziu meu olhar Só quem viu pode contar Foi um show de emoção Festa pro meu coração Eu vibrei com seu rebolado Maneiro de apaixonar Confesso, fiquei gamado No seu jeito de sambar E faziam mexe, mexe, mexe Cheio de empolgação Ficava no sobe e desce Cadê a torcida do Mengão aí? Ficava no sobe e desce O meu coração Ficava no sobe e desce Ficava no sobe e desce Meu samba tem muito axé Queria me dizer no pé Escute o som do tantã Em samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de ar, ele Quem samba não quer parar A hora dos vamos ver Meu samba é ruim de aturar Tem o dono que resolver Deixar tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Vem ver o povo cantar Vem ver Meu samba é assim Amor Amor você pode provar Mas deixa o mundo ir pra cá Vem ver Meu samba é assim Baby, você pode provar Mas deixa um pouquinho vazio Chora, não vou ligar Chegou a hora, faz-me vagar Chora, chora, chora Vambora, vambora, vambora Chora, não vou ligar Chegou a hora, faz-me vagar Chora, vambora Eu quero ouvir Brigou com quem? Sem ter porquê Chegou a hora pra explodir Um, dois, um, dois, três, vá, vá Seu amor, a totalição, a vencer, lhe deu a mão Seu amor, a totalição, a vencer, lhe deu a mão Chora, chora Não vou me dar Chegou a hora, faz me empagar Pode chorar É o teu castigo Vingou comigo sem ter porquê Eu vou festejar o teu sofrer Mete a mão, mete a mão, mete a mão, vá, 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 vá Seu amor, a traição, a vencer, lhe deu a mão Você pagou com traição, a vencer, lhe deu a mão Agora eu quero ver a galera participando com a gente assim, ó Domingo, eu vou ao Maracanã Vou torcer pro time que sou fã Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar aqui em bancada pra sentir mais emoção Porque meu time E o nome deles são vocês que vão dizer porque meu time A mão lá em cima, geral, mão lá em cima, mão lá em cima Balança, balança, vai! Vambora, 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 vambora! Domingo, eu vou ao Maracanã Eu vou ser doido e soltando Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar aqui em bancada pra sentir mais emoção Porque meu time E o nome deles são vocês que vão dizer porque meu time E o nome deles são vocês Oh, vai! Vai começar o baile O baile funk Vai! Um, dois, três, vai! Vem! Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos de um farol E hoje é sempre lá de cima E a visão dos perigos de chegar Langrado, cheio e Ipanema Irassema e Itamaracá Porto Seguro, São Vicente Quem não tem hora pra chegar em casa Tira o pé do chão Vai, 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 vai E a vida tem a vontade Na verdade eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Na verdade eu sou assim Vidro, fumei Colado, bale, flex Tão no último volume Escutando o filme Mais uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos de um farol E os recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Langrado, cheio e Ipanema Irassema e Itamaracá Porto Seguro, São Vicente Geral, geral, tiro o pé do chão Vai, vai, vai Pois bem, cheio e Ipanema E a vida tem a vontade Na verdade eu sou assim Eu sou assim Hoje bem, cheio e Ipanema E a vida tem a vontade Hoje bem, cheio e Ipanema E a vida tem a vontade Na verdade eu sou assim Eu sou assim, eu sou assim Se me levam Se me levam Com a do Chin, tira o olho do meu saco Vamos pra Bahia de novo Mais um pouquinho da bicareta Então a ressaca de carnaval Tem festa no candinhal Batuque no cangerê Tem festa no candinhal Batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal Tô caçamba pra você Tem festa no candinhal Batuque no cangerê Eu vou levar meu timbal Tô caçamba pra você Não fico quieto quando vejo no boteco Tamborico, recorreco, recorreco Cheguei a chacoalhar Esquenta a mão nesse couro Agora podia nascer Esquenta a mão nesse couro E tira o pé do chão quem tá feliz Levada louca Levada louca Levada louca pra dançar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Levada louca Levada louca pra dançar Cheguei Foi uma linda história De amor Que me contaram E agora eu vou contar O amor do príncipe Xajerã, pela princesa e o marral É carnaval, não pode economizar, tira o pé do chão, vai, vai! É a picareta do Tiago Soar Olha o baile, olha o baile, olha o baile, segura a mané Tá de barracão Tá de barracão Poro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho Fusca e um violão Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sun Baby, Sun Baby Posso não ser um bem de líder Mas lá em casa meus amigos, meus camaradinhas Todos esses meus panos Me respeitam e tem o meu respeito É porque essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais da alegria A Lomba Caer é pra tirar o pé do chão Vai! Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Valeu gente, até a próxima se Deus quiser Muito obrigado pela receptividade Deus abençoe todos vocês aí Um beijo no coração de cada um Valeu, valeu, valeu Um beijo no Thiago Soares Valeu, fui! Quem gostou dá um grito Mar 않아요! Saiam yim! E aí E aí E aí E aí E aí É Parabapá, Parabapá, Parabapá